Olá, pessoal! Hoje a gente vai ter uma conversa aqui bem rápida, que eu vou mostrar para vocês uma nova função do pacote Multibriate Análise, que seria uma função para a gente obter as coordenadas principais. Antes de explicar o que é coordenadas principais, vamos abrir as funções aqui, os arquivos de exemplo, para ficar bem mais fácil de nós entendermos. A primeira coisa que a gente sempre faz é ativar o pacote. Então, vamos ativar o pacote. Para quem não instalou ele ainda, dá uma olhadinha nos outros vídeos, que eu já ensinei como é que faz isso. Então, eu vou ativar aqui o nosso pacote. Após ativar, eu vou abrir o manual. Então, vamos abrir o manual, Ctrl V, Ctrl Enter. Está aqui o manual, vou lá no finalzinho, no índex, e aqui a gente consegue achar a função coordenadas principais. Eu convido vocês a ler com calma o que é cada um desses argumentos, mas vou direto aqui nos arquivos de exemplo, vou copiar, Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V. Ótimo! Então, vamos executar aqui essas linhas de comando. Essa primeira linha de comando, ele vai abrir o arquivo de dados de exemplo, aqui do próprio R, desse próprio pacote, onde a gente consegue ver um conjunto de dados, onde a gente tem 10 indivíduos e algumas variáveis e respostas, como primeiro a contar a germinação, germinação, concentração de sementes anormais, sementes mortas, né? Por aí vai. Então, vamos iniciar obtendo uma matriz de dissimilaridade. Então, a gente já viu essa função distância aqui, como que a gente utiliza ela, né? Quem não sabe como é só abrir o manual, então assistiu os vídeos anteriores. Então, a gente vai utilizar, vamos obter uma matriz de dissimilaridade. Esse método 5, ele equivale à distância euclidiana padronizada. E a partir desse objeto que nós criamos, chamando dist, nós vamos colocar ele dentro da nossa função de coordenadas principais. Apenas fazendo isso, nós já vamos obter essa figura. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando a nossa matriz de dissimilaridade e estamos transformando ela em uma representação bidimensional. O que as coordenadas principais fazem, então? As coordenadas principais é muito parecido com componentes principais, que a gente já ensinou aqui em aulas anteriores. Os componentes principais, né? A gente trabalha diretamente com o nosso conjunto de dados em nível de médias, né? Ou melhor, com dados quantitativos. E a partir desses dados quantitativos, a gente obtém uma matriz de varianças com varianças. E a partir dessa matriz de varianças com varianças, a gente consegue obter autovalores e autovetores. Quando a gente utiliza coordenadas principais, né? Ao invés de a gente trabalhar com essas matrizes de varianças e com varianças, a gente trabalha com matrizes de dissimilaridade. Então, a partir da matriz de dissimilaridade, a gente consegue obter autovalores e autovetores. E a partir disso, a gente consegue fazer uma representação bidimensional. Então, a gente pode falar que coordenadas principais nada mais é do que uma generalização dos componentes principais. Em uma situação onde nós vamos trabalhar diretamente com a nossa matriz de dissimilaridade. Então, veja só. Nós estamos considerando aqui dados quantitativos, né? Então, obtive uma medida de dissimilaridade, distância ofertiana padronizada. E se eu colocar aqui o nosso conjunto de dados novamente, padronizar igual a true, a gente vai ter essa figurinha aqui. Onde nós temos os nossos tratamentos, que são os números e as pontinhas das setas, as nossas variáveis e respostas. A interpretação aqui é idêntica à interpretação dos componentes principais, né? E o que eu quero mostrar para vocês é que isso daqui é exatamente a mesma coisa de componentes principais. Veja só. Tem outra função que é o componentes principais. Coloquei aqui, ó, dados.med, né? Padronizei os meus dados. Se eu der um Ctrl Enter, vocês vão conseguir ver, né? Que, embora nós tenhamos mudado aqui o layout, a disposição dos nossos tratamentos e as nossas setinhas estão iguais. Veja só. Tratamento 8 e 6 e mais à direita. Se nós voltarmos aqui as coordenadas principais, 8 e 6 e mais à direita. 3 e 4 aqui na esquerda inferior, né? Se a gente for olhar aqui, ó, 3 e 4 na esquerda inferior. As setinhas tudo apontando para os mesmos lados, né? Então, é a mesma coisa. Então, se a gente tiver dados quantitativos, né? Utilizar coordenadas principais ou componentes principais nos conduz ao mesmo resultado, né? Que a gente utilize, obviamente, a distância autodidiana padronizada, no caso aqui das coordenadas principais. Mas, né? Se a gente tiver dados quantitativos, faz muito mais sentido a gente utilizar componentes principais, que é uma técnica, né? Mais tradicional e mais correta aí para a gente utilizar nessa situação, né? Embora vai dar o mesmo resultado como a gente viu aqui. Mas qual que é, então, a vantagem de coordenadas principais? A vantagem é quando a gente tem um conjunto de dados que são qualitativos. Ou qualitativos binários, ou qualitativo, né? Multicategórico. Porque nessa situação, por exemplo, vamos lá, ó. Eu estou carregando dados cat, esses dados cat, né? A gente tem aqui, então, notas dadas para altura, diâmetro, peso, né? Aqui em nove indivíduos. E se nós criarmos uma matriz de dissimilaridade, né? Porque eu estou considerando um índice de discordância com esse método 10. E a gente fazer a representação gráfica 2D dessa matriz de dissimilaridade, e a gente consegue ver tratamentos que são mais próximos, tratamentos que são mais distantes, né? Então, é muito legal coordenar as principais para esse tipo de situação, quando a gente tem dados qualitativos. E é interessante a gente fazer uma representação num gráfico Biprot, né? Aí, se eu quiser trabalhar com um gráfico 3D, a gente consegue utilizar esses eixos aqui, ó. Eixo 1, eixo 2, eixo 3, e a partir deles fazer um gráfico 3D. Vai ficar muito legal também. Então, é isso, pessoal. A gente aprendeu aqui uma metodologia diferente, coordenadas principais. Vimos como que a gente consegue fazer isso dentro desse pacote. E fique de olho que em breve a gente vai colocar aqui novas funções desse pacote. Eu criei novas funções e a gente ainda não postou todos esses vídeos. Então, fica de olho aí. Se inscreva no canal, percebe as notificações, e compartilhe o vídeo aí com o colega de vocês. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.